Vai minha tristeza Que ele regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ele não há paz Não há beleza É só tristeza e a melancolia Que não sai de mim Não sai de mim, não sai Mas se ele voltar Que coisa linda Que coisa louca Que coisa linda